Oh, 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 oh E aí? O professor Kevin, você tava doente pra caramba ontem e veio dar aula? Quem diria, hein? Ô prof, o trabalho que você pediu na semana passada, a equipe vai ser eu e quem? Jorginho novamente Não, mas professora, a Luísa tá sem grupo Ela em casa Ô professor, pode ser um trio de quatro pessoas? Meu Deus, me fala quem colocou essa coisa no mundo Mas professor, na moralzinha, essa prova vai tá difícil Foi planejada de um jeito que para com tudo Mas professor, eu não sabia que tinha prova, que nota eu vou tirar, mano, meu Deus A circunferência perfeita que tem o poder Meu, que duro ridículo Ô professor, olha o Léo aqui Léo Santana Oi Não mexe com ela, não Mas foi ela que começou, hein, professor? Olha, dá uma reparada e vai na situação Desculpa, na moral, Kevin Quer que eu pare? Não dá pra não querer Professor, eu posso ir no banheiro Olha a explosão Vai devagar Ô prof, é nossa prova, cadê? Vai começar Mas prof, essa prova tá muito difícil Eu também acho, fio Tu vai acelerando e acelera, hein Tu vai acelerando e acelera, hein Cê acredita? Muito difícil Ah, cê tá mentir, não, com essa prova Oxe Se o ritmo te leva a mover a cabeça E já empezamos como